Música Aqui o trabalho é feito a mão e depende do empenho e da dedicação das equipes. Neste Natal a união da arte e grafismo também poderá ser vista em telas nos viadutos da cidade. José é um dos responsáveis pela decoração que vai enfeitar a capital. E para isso foram usados pedaços de lona descartáveis que darão vida aos presépios. Trabalho com grafismo, em consumância com a pintura com o pincel. Para que as pessoas possam acreditar que essas duas artes de maneiras de trabalhar diferente, diferenciada, mas elas estão sempre em consumância, estão sempre em harmonia uma com a outra. Os preparativos seguem a todo o vapor. Essa artesã de cacau-pireira em Iranduba traz a experiência da arte indígena para o trabalho que vai reaproveitar pelo menos 70% do material utilizado no ano passado. Trabalho com cimento, penas e outro estudo de artesanato. Não tinham participado assim como eu estou participando agora, mas eu estou achando legal. Utilizando os conceitos de sustentabilidade, garrafas pets que poderiam ir parar nos igarapés, ferros e outros materiais recicláveis vão se transformar em árvores de Natal e enfeites. As atividades também envolvem artistas de Parintins, além de cooperativas, associações e jovens como o estudante Anderson, que está empenhado na confecção de uma árvore de Natal com um material reciclado. Estamos trabalhando com reciclagem, é um pouco mais corrido, mas estamos aí para fazer a diferença em uma população, muitos alagamentos por causa de garrafa, mas aliás a gente está fazendo a diferença com a garrafa. Segundo a artista responsável, a ideia também é decorar a cidade e deixar principalmente a mensagem de conscientização. O lixo é um problema muito grande no mundo inteiro e é necessário que nós como cidadãos façamos o nosso papel. Agora é aguardar para ver o resultado nas ruas de um trabalho de muita dedicação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma